Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui responder a pergunta da Dirce. A Dirce quer saber por que é que as mulheres perto da menopausa ou na menopausa começam a ganhar mais peso. Bom, Dirce, existem várias causas. Uma delas é que quando vamos envelhecendo, se não estamos fazendo atividade física de forma apropriada, vamos perdendo mais músculo. E os músculos são metabolicamente ativos, eles gastam mais energia. Então, quando nós vamos perdendo músculo, nós ficamos com o metabolismo realmente mais lento. Então, eu peço que você encontre ou converse com um educador físico para que ele avalie a sua rotina de exercícios e possa também recomendar algumas atividades que façam você pelo menos manter a musculatura que você já tem. Um outro motivo é que com o passar dos anos a quantidade de estrogênio vai diminuindo nas mulheres. E o estrogênio é um hormônio que quando está diminuído faz com que a deposição de gordura, principalmente na região abdominal, aumente muito. Inclusive, algumas mulheres que sempre tiveram quadris largos, elas ficam com um quadril bem menos largo, a gordura some dali e vai toda para a região abdominal. Então, isso acontece porque as mulheres ficam mais resistentes à insulina. Então, nesse caso, é importante reduzir o consumo de carboidratos, principalmente de carboidratos simples. Além disso, é importante que você se exercite, que você consuma menos álcool, menos doces e também consuma mais frutas, mais verduras, mais alimentos integrais. Mas essas são orientações muito gerais. Então, eu peço que você, além de conversar com o seu educador físico, também converse com um nutricionista, até porque o alimento é o que a gente pode fazer de melhor pela nossa saúde. Além, é lógico, do sono adequado e da atividade física. Então, essa tria de alimentação saudável, atividade física e sono adequado são muito importantes para a nossa saúde em todas as fases da vida. E a menopausa não precisa ser uma fase ruim da vida da mulher. Ela pode ser também uma fase muito boa da vida da mulher. Então, converse com o seu médico, converse com o seu educador físico, com o seu nutricionista e saúde é que importa. Então, desejo para você muita saúde e se tiver alguma outra dúvida, é só deixar para mim. Não só você, Dirce, mas todo mundo que está assistindo. Um grande abraço!